Música Do alto da cidade é fácil observar entre a paisagem urbana o que mais se destacam são as igrejas. Arquitetura imponente, beleza colonial, estruturas que perduram por mais de um século. Foram cenário da colonização, império e história da república no município. A igreja de Nossa Senhora da Conceição em São José, padroeiros caxienses, foi uma das primeiras a ser construída. Juntamente com a de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro 13 dela, são as mais antigas, datam do século XVII. Segundo o historiador Acma Viana, foi na igreja matriz onde assinaram o documento de adesão de Caxias à independência do Brasil. Caxias era uma cidade que era muito marcada pela presença portuguesa. Então quando o Brasil se tornou independente de Portugal, esses portugueses que aqui residiam, de imediato não aceitaram essa independência. Então isso aqui em Caxias só vai ocorrer um ano depois, em 1823. E aqui na matriz, no altar antigo, que já não existe mais, era um altar ainda de madeira, que foi se desgastando ao longo do tempo e em 1930 foi substituído pelo atual. Então nesse altar foi assinado esse termo de que Caxias também estava aderindo à independência do Brasil. Assim como muitas cidades setenárias, Caxias cresceu em volta das igrejas, onde os jesuítas ensinavam a língua portuguesa. E atualmente a influência continua. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, os católicos são maioria no município. Mais de 130 mil, aproximadamente 80% da população. É um momento importante a gente participar dos momentos da igreja, entrar no templo, rezar. A gente sabe que a gente pode rezar sozinha, mas quando a gente reza em comunidade é melhor ainda. Eu costumo rezar o terço, sair na rua rezando só comigo mesmo. E a importância também da gente estar junto participando dessa parte social. Eu participo das pastorais sociais, então a gente está nessa luta, lutando realmente para que todos tenham vida e vida em abundância. A Igreja São Benedito é bonita por fora e também por dentro. Toda decoração é de madeira entalhada. Nas paredes contém histórias e também lápides de quem foi importante em outras décadas. Conhecida desde a época colonial por ser a Igreja da União, onde não havia separação de cristãos escravos e senhorios. É evidente, o nosso processo de conversão é constante. Cada vez mais Jesus nos atrai a si. Mas quero parabenizar, 80% da presença de católicos aqui na cidade de Caxias. E que isso também sirva para o bem deste povo e para uma fé fecunda e rica em graças. Com a passagem do tempo e com o crescimento da comunidade católica, Caxias ganhou a liderança de um bispo. Se tornou uma diocese, que este ano completou 80 anos. Esta cruz, em frente à Igreja Catedral, representa esse feito. Atualmente são 52 igrejas e 4 paróquias só na zona urbana. E tem tudo para continuar crescendo. Legenda Adriana Zanotto